Deus vai virar esse trabalho como chave de glória, quem acredita? Agora eu sei, então. Tentaram calar a minha voz, tentaram quebrar as minhas pernas Levantando o mal juízo de mim, esperando ver a minha queda Então eu lancei o meu rosto no pó, o coração se alegou quando ouviu dizer Minha filha, se tu não puder andar, não se preocupe porque eu carrego você Eu carrego você, eu carrego você Minha filha, se tu não puder andar, não se preocupe porque eu carrego você Eu carrego você, eu carrego você Minha filha, se tu não puder andar, não se preocupe porque eu levanto você Tu não vai cair, tu não vai cair Pode o pecado te cercar, mas tu não vai cair Tu não vai cair, tu não vai cair Pode a bater a balançar, mas tu não vai cair Ele te cerca por todos os lados Ele te cerca por todos os lados Ele te dá, não pega emprestado Ele te cerca por todos os lados Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar, nem pode não Você não pode parar, nem pode não Eu sempre enxergar Paralítico eu sou, mas posso me arrastar Infermidade não me impede de acreditar Que o movimento dessas águas Posso me curar Apera no time que houve uma frutação De vermos como eu, não entendi minha condição Há 38 anos vivendo essa circulação Até que o homem me pergunta, quer explicação Esse tanque é disputado e não há seu lugar Hoje Jesus entrou nessa igreja pra te curar O tempo do teu cativeiro vai acabar O tempo da tua ambeiação vai acabar Pega tua, tem uma gola e vai profetizar Pega tua, tem uma gola e vai anunciar Jesus entrou nessa igreja pra te curar O nome é pede, mas o nome é só do teu Senhor Só do teu Senhor Senhor O nome é pede, mas o nome é só do teu Amor, não sei o que ele merece